Bem pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui pra vocês esse equipamento fantástico que eu tenho aqui que é o quadricóptero da DJI, o F450, que é esse aqui, que tá aqui, né? E esse é um combo que eu tô vendendo ele, ele tá altamente completo, né? Ou seja, você não vai precisar de mais nada pra poder fazer esse equipamento funcionar, né? Apenas quando ele chegar no seu destino, você vai montá-lo, vai configurá-lo e vai voar. Se você que quer fazer os seus vídeos aéreos, captação de imagens, fotografia aérea, é o equipamento ideal, né? Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente o que é esse combo. Então primeiramente vou mostrar o rádio aqui, ó. O rádio é um Futaba 6J, né? Pra quem conhece o Futaba, dispensa comentário, né? Líder em tecnologia de radiotransmissão, né? Vou abrir ele aqui rapidamente, só pra mostrar. Então o equipamento ele vem aqui assim, ó, com o manual, né? Já todo completo. O rádio tá aqui, olha só, que bacana o rádio, hein? Tá vendo, ó? Ele, você pode programar esse, o seu quadricóptero, por exemplo, com a NASA, que é essa aqui que eu vou mostrar logo mais, né? Você pode, tá voando o seu quadricóptero, o seu F-450? Se você achar que tá longe, ele que não tá vendo direito, você vem aqui, ó, programou uma chave. Bateu, o que acontece? Ele vem pro retorno de home, pousa sozinho na sua frente, né? Você programa o retorno dele no ponto de decolagem e você não tem o perigo de perdê-lo em voo, né? Ou qualquer um outro problema, né? Ele já vem com o receptor que tá aqui, né? Então é isso aí o rádio, né? Vou mostrar aqui agora rapidinho. É, a bateria, ó. A bateria é uma Thunder Power, né? Ela é de 3.300 mAh, né? Com 30C de descarga, né? Ela pode dar picos de 99 a 198 amperes. Claro, jamais o quadricóptero vai consumir tamanha carga que essa bateria pode fornecer, né? Pra quem conhece a tecnologia e as baterias Thunder Power, sabe bem o que eu tô falando, né? Aqui atrás é o manual de instruções da bateria, como você vai manusear, né? Os tipos de carga que você vai fazer, né? Enfim. Então, o kit também, esse combo já acompanha essa bateria Thunder Power, né? O que eu tô mandando também nesse combo? Esse carregador, tá vendo? É um carregador que você, após fazer o seu voo, você vai poder carregar a bateria aqui, ó. É um carregador que ele já é, tá vendo? Vocês podem observar o cabo de força. Ele é 110-220. Deixa eu ver se ele tá... não, dá pra abrir ele aqui. Ele é 110-220, tá vendo, ó. Então você entrou com o seu cabo de força aqui. E aqui do outro lado, você vai entrar com a bateria pra poder carregar. E vai conseguir carregar sua bateria e fazer mais voos, né? Então já é uma coisa, assim, super prática, né? Então o kit também já acompanha esse carregador. Você vê que ele é completo, né? Aí agora aqui eu vou mostrar a NASA, né? A NASA, essa NASA aqui, eu vou falar pra vocês, é um show mesmo. Já é a nova versão, a V2, né? Onde tem o seu sistema de estabilização e programação, todos eles assim, todos melhorados, né? A base, que é a EMU, que é a controladora principal, ela já vem toda modificada, ela vem com novos sensores, né? Então ela lhe dá uma estabilidade em voo no céu que é, assim, incrível. Você tira a mão do rádio e o seu quadricóptero fica incrivelmente parado no ar, né? Então essas são as melhorias que houveram da NASA V1 para a V2, né? O GPS, a antena de GPS, essa aqui que vem também, que já é a versão 2 também, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, tá lacradinho, eu não vou deslacrar, tá vendo? Mas dá pra ver bem aqui, tá vendo? Olha lá, ó, a NASA V2, então acompanha essa antena, que é a bússola, esses suportes aqui, que é uma base que vai na base do quadricóptero, né? E a outra base que vai em cima, onde você vai colocar a NASA, a NASA não, perdão, a antena em cima. E vem aqui um eixo, né? Um suporte aqui, que é de fibra de carbono, lhe dando, assim, total leveza, né? Agora aqui dentro, ó, o que que temos? A controladora principal, que é a NASA. Ó, tá vendo? Olha só que bacana ela, tá vendo? Aqui você vai fazer todas as ligações dos motores, né? Dos ESC's, aqui toda a ligação da parte da NASA, né? Então vamos deixar ela aqui por enquanto. Esse equipamento aqui é a PMU, né? Que seria o BEC, né? Onde eu vou entrar com a bateria, aqui a principal, a Thunder Power ali, que eu acabei de mostrar, de 3311.1, né? E eu vou sair com a alimentação para a NASA, para o receptor, né? Do receptor do rádio, aqui, 6J. Aqui eu tenho, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é todo o conjunto de cabos, né? Todos os cabos necessários, que você vai precisar para ligar na entrada da NASA aqui. Aqui o que que eu tenho? O LED. A gente chama de LED Remote, né? É um LED remoto que ele vai te dar o seu status de voo. Se você tá voando em modo manual, se você tá voando em modo ATTI, que é o attitude hold, ou seja, onde você tá voando, você tira a mão do rádio e o seu quadricóptero fica parado no céu voando, né? Ou se você tá voando em GPS. Então ele te mostra, através do LED, o seu status de voo, né? O tipo de voo que você tá executando na hora. Se é voo em ATTI hold, se é voo manual ou se é voo em GPS, né? Ou até mesmo se você bate sua chave para ele voltar automaticamente para casa, né? O ponto de decolagem, ele mostra também um outro tipo de status de LED aqui também, né? De luz, né? Aqui é o cabo de programação, né? Onde você vai fazer a sua programação, né? Então, aqui a NASA tá demonstrada. Ela vem elegantemente toda colocada aqui, né? Toda protegida. Olha aí, tá vendo? E aqui, ó só, vem assim. Então, esse kit combo acompanha esse conjunto principal que é a NASA. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o F450. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele vem assim nessa caixa, todo novo, né? Um detalhe que eu vi aqui, né? Que eu vou logo mais mostrar para vocês, né? Tá vendo? Ele tem quatro motores desse aqui, né? Que são motores de 920kV. Você pode operar esse motor tanto com bateria de 3S ou bateria de 4S. Ele é suportado isso aqui, né? Então, até baterias de 11.1 ou baterias de 14.8 de litium polígono. Então, tá aqui. Um motor, né? O segundo motor, o terceiro motor e o quarto motor, né? Tudo novo, lacrado, né? Equipamento de primeira linha, né? Aqui nós temos aqui, ó, também o ESC, que são os controladores de velocidade de 30 amperes, né? É uma super corrente de carga, né? Para esse quadricóptero, né? E ele também, você pode operar esse ESC. Você pode alimentá-lo também com baterias de 3S ou 4S. Ou seja, de 11.1 ou 14.8 volts, né? Então, temos aqui 2, né? E depois aqui, mais 2. Formando conjunto, junto com os motores, né? Depois eu tenho aqui os braços do seu F450, que são 2 brancos e 2 vermelhos. Por quê? Porque aqui você vai determinar quem é a frente dele. Se você quer que o vermelho seja a minha frente, você diga que você determina no software, que no assistente de programação, que o vermelho vai ser a sua frente. Quer que seja o branco? Também pode ser. Então, está aqui. Aí, ele vem, esse conjunto aqui, ó. De uma chave, para você fixar as pás, as hélices, né? E você apertar. Então, já vem a ferramenta. Vem esse velcro aqui, strap, para você poder amarrar, prender sua bateria com firmeza no frame de carbono, né? Vem esses dois rabichos aqui, ó. Preto e vermelho, para você ligar a... Ele vai ligado na placa principal, né? Onde vai alimentado com a bateria. E vem esse outro velcro aqui, que você vai colocar na bateria para ajudar a prender ainda mais. Então, né? Vem isso aí também. Aqui o conjunto de parafusos, tá vendo? Onde você vai usar todo esse conjunto aqui, para fazer toda a parte estrutural, né? A parte de parafusar os motores aqui nos braços, né? De colocar os motores nos braços também. Então, esse aqui, esse kitzinho aqui que vem, ele vem, é um conjunto de M3, né? 3 milímetros por 8 milímetros de comprimento, né? São 20 peças, 20 parafusos que vêm aqui. Então, está aqui. Esse outro aqui, você vai usar para poder fechar todo o seu frame, né? Para poder fazer toda a parte estrutural dele, para ele se tornar rígido, depois de pronto, né? Então, esse aqui vem também... Ele vem 30 parafusos, né? Isso aqui são 10 a mais, né? Então, a medida dele é 2,5 milímetros por 5 milímetros de comprimento. Então, está aqui. 30 peças esse aqui também, né? Aqui vem o conjunto agora de pás, né? Vem dois conjuntos de pás, né? Essa aqui de medidas 10 e 38. Por quê? Quando você quer que o seu quadricópio tenha um empuxo maior, né? Ele tem um pouco mais de força, com menos rotação, você vai usar essa pá maior, né? E aí, você vai conseguir colocar um pouco mais de peso, né? E vai conseguir voar também do mesmo jeito, né? Vai gerar um empuxo maior. Claro, vai haver um consumo maior de bateria. Mas, em detrimento do seu objetivo, vai compensar você usar esse tipo de pás aqui. De pás, né? Porque vem assim, vem duas em cada uma. Cada uma roda para um lado. Então, uma é positiva e outra é negativa. Ou seja, uma roda no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Então, está aqui os conjuntos de hélices, né? E aqui tem mais dois conjuntos de hélices. E esse aqui, a medida é de 8,45. 8 polegadas de diâmetro, aqui assim, né? Com 45, 4,5 de passo, né? De ingrau, né? Aqui você vai poder usar também, ele vai ter uma subida boa, que também vai ter um empuxo bom, né? Porém, você vai perceber que o motor vai gritar mais, né? Ele vai fazer mais barulho, né? O que é normal para esse tipo de pá. Geralmente, o pessoal, é muito relativo. O pessoal, eu já vi muito o pessoal, eu já montei muito desses quadricópteros aqui. Tanto com pá maior, tanto com pá menor. Enfim, é indiferente. É mais assim, propriamente, ao gosto do piloto. Então, está aqui, vem mais esses dois conjuntos. O que eu ia falar para vocês, que vem nesse kit a mais que eu já vi, né? Vocês viram que aqui, vem esse conjunto, né? Que eu tinha mostrado, né? Das chaves, do velcro e do cabo, né? Ora, como que você vai ligar a bateria, né? No caso, estaria faltando o conector da bateria. Eu percebi que nesse kit, a DJI já está mandando. Olha aqui, está vendo? É um conector XT60, está vendo? Macho e fêmea, né? Eu vi que já são os modelos já, mas assim... Eles sempre vêm fazendo mudanças nos kits, né? Conforme eles vão vendendo, vão lançando. Então, acho que se vira a necessidade de mandar esse componente, Então, é um produto que você não vai precisar comprar, né? Apesar de ser um item comum, né? Mas era uma coisa que você teria que comprar. Então, está aqui, já vem nesse kit da DJI. Observem que tem kits que não vem esse tipo de conector, né? Bom, enfim, nesse aqui já está vindo. E depois, vem aqui o chassi. A gente chama de frame, né? Que é o frame principal, né? Que é o frame superior. E aqui atrás tem outro, que é o inferior, né? Superior e inferior, né? Onde aqui no meio, né? Você vai agregar todo o conjunto de eletrônica, né? A NASA, né? O receptor do seu... do rádio Futaba 6J, né? Na parte de cima aqui, do outro lado, vai colocar a bateria. Está vendo essa parte aqui? Não sei se dá para ver aqui. Está vendo? Que tem essa parte vazada aqui. Onde você vai passar o seu velcro strap por baixo, para poder prender a bateria. Beleza, pessoal? Então, está aqui demonstrado todo o conjunto da NASA, né? Do quadricóptero, aqui, do carregador, da bateria, né? Você vai ter um ótimo rendimento de voo com essa bateria aqui, né? O rádio Futaba 6J, né? Equipamento tudo novo, lacrado na caixa, né? É você comprar esse equipamento, montá-lo e começar a fazer os seus voos, seus vídeos, né? Pode colocar uma câmera GoPro, né? E você vai conseguir fazer, assim, vídeos super legais. Imagens e fotos aéreas super legais, né? Para você que é um modelista, está querendo iniciar no sistema de quadricóptero completo, Esse é o conjunto. Por quê? Porque você não vai precisar ficar pensando... Eu comprei o quadricóptero, né? Comprei o F450. O que eu preciso mais, né? Eu preciso comprar um carregador. Que carregador que eu compro? Que rádio que eu compro? Que bateria que eu compro, né? Qual a controladora que eu vou comprar? Então, isso gera muitas dúvidas. Então, eu costumo sempre fazer esse combo, aqui, completo, Onde a pessoa vai comprar e ela não vai ter problema, né? Ela mesmo pode montar, ela mesmo pode configurar, né? E também dou parte de orientação técnica, Se a pessoa comprou e ela montou por conta própria mesmo, né? Mas é assim, ele não é difícil de montar. Ele é bem intuitivo, tem um material técnico muito grande dele hoje na internet, né? Então, você consegue montar tranquilamente. No próprio site, né? Do fabricante, que é esse aqui. Que é a djihobby.com, né? Tá aqui a marca também, né? Aqui o endereço aqui, djihobby.com Você vai ver toda a parte de montagem, configuração. Então, é isso aí, pessoal. Mais detalhes, né? Vejam no descritivo técnico do anúncio. Valeu, um abraço. E aí, vamos lá. Obrigado.